Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Essa é a parte 2 das minhas primeiras impressões da Season Y2K do Just Dance 2004 Edition. Vamos para as músicas. Bom, a primeira música é Skitter Boy, da Ervin Lavigne. Eu gosto bastante da música, o fundo, o conceito, e a pequena Lori é muito boa. A core dela é muito repetida, mas não é aquele repetido ruim, é um repetido bom, pelo menos na minha opinião. Greedy, da Tate McRae, desculpe pela pronúncia. Ela é a quarta música da Season. De início, eu não tinha gostado dela, mas conforme você dança, você vai gostando. Pelo menos comigo foi assim. O fundo e a coach eu achei muito bonito, de verdade, eu achei que eles capricharam neles dois. Ela não é a minha favorita, mas também não é ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.